Olá, pessoal! Aqui é o Rafael Colucci, da CadGuru, e eu trago a vocês mais uma dica rápida do AutoCAD Civil 3D 2014 em relação à sua interface. Lembrando que esta dica foi criada com base em uma pergunta de usuário em nosso fórum de perguntas e respostas, onde nos foi perguntado o que são esses asteriscos que aparecem aqui nas guias, que são novidades dessa versão. Estes asteriscos servem para informar ao usuário que o desenho em questão encontra-se desatualizado com a versão original. Então, por exemplo, você pode ter criado ou removido algo da versão que você abriu. Então, se você salva o seu desenho, olha só o que vai acontecer. O seu asterisco vai sumir. E se você cria algo que é diferente da versão que se encontra, vamos dizer, salva, o asterisco surge novamente. Está vendo? Então, sempre que você salva o seu arquivo, este asterisco vai sumir. Então, ele é algo para auxiliá-lo a lembrar de sempre estar salvando o seu desenho. O que eu queria apresentar nessa dica rápida de hoje é isto. E gostaria de lembrá-los também que em nossa página você pode aprender a trabalhar com esta e outras ferramentas do AutoCAD Civil 3D 2014. Então, se você pretende aprender um pouco mais sobre este software, não deixe de visitar a nossa página agora mesmo. Deixo aqui um forte abraço e desejo a todos também uma excelente semana. Obrigado. 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 Obrigado.